O FIM DE SEMANA Mas lá de vez em quando é um tempo tão bem frio, tão bem é bom para as casas Porque seca mais um pouco e a umidade avaga um pouquinho Então as vossas compras aí para o Natal já começaram, já terminaram Ou ainda nem sequer sabem o que é que vão comprar Pois é, esta dúvida que nós temos sempre na nossa cabeça Para algumas pessoas o que é que vamos dar, o que é que vamos comprar Para algumas já sabem o que é que vão dar Enfim, o ser humano varia muito Há muitos feitiços, há muitas maneiras de o ser humano lidar com as coisas, não é? Então hoje é segunda-feira, amanhã as crianças vão dar férias de escola De Natal E pronto Vamos ficar até janeiro Hoje vão ficar em casa até janeiro Estou dia 4 Se não me engano, acho que é no dia 4 que eles andam para a escola Vão fazer também a sua festa em amanhã Lá Antigamente os pais eram convidados Nós fazíamos, era no salão da paróquia Faziam uma peça de teatro Os pais estavam ali Agora fazem as festinhas na escola Muitos pais também já trabalham E depois saiam ao meio-dia Meio-meia Por aí E então Tenho alguns salgadinhos Algumas coisinhas tipo lanche Que eu vou também deixar aqui ao longo do mês Já tenho alguns lanches também aqui no canal Feitos Tenho feito algumas coisinhas E eu vou fazer umas croissants hoje Croissant Isso agora vai depender da pronúncia de cada bem Eu tenho o sotaque açoriano, não é? E então Mais propriamente da ilha de São Miguel Porque os açores, cada ilha tem o seu sotaque E não só Dentro de uma ilha Conforme as freguesias Tem também o seu próprio sotaque Tem a sua maneira de falar O falar das capelas Não é igual ao falar De ponta delgada O falar de ponta delgada Não é igual ao falar De rabo de peixe O falar de rabo de peixe Não é igual ao falar Dos mosteiros Estão a ver? Há muita maneira Assim Há muito sotaque Dentro de uma ilha só Imaginem aí Os sotaques que não há Pronto Vou fazer umas croissants Vou fazer algumas simples E vou fazer algumas com chocolate dentro Porque eu sei que também Há crianças e jovens Com 14, 15 anos Que também já querem começar a fazer É muito simples Logo que a mãe também esteja por perto Há crianças jovens Que não sabem mexer em certas coisas E temos que ter esse cuidado Para as mães que também Têm alguns dias de folga Ou têm alguns Sei lá Algumas mini férias Que tiram agora Pela época de Natal E então Podem fazer com as vossas crianças O fazer E deixar Para as crianças Ir comendo Um dia uma coisa Outro dia outro lanche Não é? Para variar Porque sabemos também Que há muita croissant Há muita coisa Nesses supermercados Que vendem Que aguentem meses lá E a gente sabe que Tudo o que é caseiro Têm menos conservantes Têm menos edulcorantes Que é aquela Ué Que aparece nos pães Em algumas coisas Que sabe A gente sabe que faz mal Não faz mal logo e já Mas vai fazendo Ao longo do tempo E Nós Quando fazemos em casa Dura menos tempo Não é? Porque o pão feito em casa Não é igual ao pão Que a gente cumpre o pão de forma Até que alguns De um dia para o outro Também já fiquem duros Mas tem momentos De marcas melhores Que duram De repente Uns 15 dias E o pão ainda está molém Por isso Por isso Imaginem o que é que não está lá Para durar este tempo Tudo E Como eu estou aí em casa E gosto de fazer estes vídeos Eu sei Sempre tem tempo Tem tempo E não tem Mas eu amo fazer estas coisas Mas eu amo fazer estas coisas Porque vocês nem imaginem Depois o que é A lúcia que fica Quando eu faço Estes vídeos que eu tenho feito A lúcia que fica Mas eu faço isto com tanto amor Que vocês nem imaginem E é verdade Nós todos Nascemos com um dom A precisão É de descobrir Para nos sentirmos felizes Com aquilo que nós queremos fazer Muita gente trabalha Naquilo que não gosta Eu também já trabalhei Até de sacho na mão Também já trabalhei Já tive cavão de terra Para ganhar o dia Mas já trabalhei muita coisa Mas agora sei que descobri Que gosto mesmo muito É de cozinha Um dos dons Que eu gosto mesmo É aquele amor Que eu tenho De fazer as coisas Na cozinha Então eu espero Que vocês gostem Da receitinha de hoje Que é Nada mais Nada menos Que coações Vou tomar aqui Um cafezinho com vocês Vou mexer aqui Já o fiz aqui Há bocadinho Vou misturar o tempo E depois vamos para a receita Então o tempo Como vocês vão ver Está assim Salpicado de escuro Com algumas aberturas De azul Mas acho que o sol Não vai sair Porque também já amanheceu A chover Não sei se vocês Dá para ver Mas o chão Está molhado As telhas Não estão tanto molhadas Estão algumas Que estão limpos As que estão mais Ainda Porque isto está a secar Mais um bocadinho Mas as outras Já estão Quase secas Enfim Vamos mexer aqui O cafezinho Vamos tomar O café O café também Fica frio Porque eu não sei Vocês Mas eu gosto Muito de beber As coisas cantos Ainda bem Que eu não saio Muito de casa Porque se isso Da maneira Que eu gosto De beber As coisas cantos Acho que eu andava Sempre com os lábios Bem Fustigados De Rebantados Assim Então vamos Tomar o cafezinho Porque disseram-me Que tomar o cafezinho Com vocês a olhar Sempre tem outra graça Claro A nossa saúde A saúde da gente Todos Que já sabem Que o cafezinho Faz parte do canal Tudo de bom Eu amo café Mas quem não pode beber Um cafezinho Pois beber um cházinho Almoçem O que puderem E assim está Então vamos agora Para a nossa receita Aqui eu tenho os ingredientes Que eu vou utilizar Para as croissants Muito simples Muito fácil Que vocês todos Têm em casa Quase tudo E vocês vão ver Que vocês vão fazer E também vai ficar Muito bom Tenho aqui Um quilo de farinha Sem fermento Daquelas farinhas normais Tenho aqui 400 ml De leite Já morno Tenho aqui Uma tablete de chocolate Para culinária Tenho aqui 80 gramas De manteiga Vamos derreter No microondas 2 ovos 44 gramas De fermento Para pão 2 colherinhas De chá De sal 4 colheres De sopa De óleo E tem aqui 9 colheres De 160 gramas De açúcar Normal Também Ok Eu vou tornar a dizer Para vocês Virem Para tomar em nota Um quilo de farinha Sem fermento Farinha normal Tenho aqui 400 ml De leite morno Um tablete De chocolate Que só depois nós Vamos colocar Dentro da croissant Para ir ao forno Tenho aqui 80 gramas De manteiga Vaqueira Ou margarina Como quiserem 80 gramas Para derreter No microondas 2 ovos Tenho aqui 9 colheres De açúcar 44 gramas De fermento Para pão Tenho aqui 2 colheres De chá De sal E 4 colheres De sopa De óleo Vamos então Fazer A nossa receita Das croissants Vou retirar isto Daqui Para não estorvar A colher De farinha Vamos colocar Aqui a farinha Vamos colocar As 9 colheres De açúcar Aqui tem 1 kg de farinha Como eu já disse Vamos colocar Onde a 100 Vamos colocar Aqui as 2 carteiras De fermento 44 gramas Vamos colocar Aqui o sal O óleo As 4 colheres De óleo Os 2 ovos E vamos também Por aqui As 80 gramas De manteiga Que eu já derreti Assim E falta o leite E vamos por Os 400 ml De leite morno Vamos misturar Tudo Depois já sabem Que a farinha Como é Se for preciso Digo a vocês Mais ou menos Misturar Assim Devagarinho O escolhado Está reservado Aqui Para depois E depois Vamos precisar De uma Jama ou duas Para pincelar Por fora Antes Vira O forno Já fiquei pronto Foi a quantidade De 7 Não coloquei Mais farinha Se tivesse Colocado E dizia A vocês E a massa Está muito Boa Como vocês Podem ver Está bem Quem tenha Tem as mãos Limpinhas E vou retirar Agora daqui E vou colocar Nesta panena Por baixo Eu coloquei Um panena Porque o tempo Está um bocadinho Frio E para não levar Muito tempo A levedar Vamos tirar Daqui O ganché Da massa E colocar Aqui No nosso Alguidaranho Já teve A chover Colocar Aqui Nossa Muito Boazenho Como podem ver Vamos colocar Aqui Assim E Colocar Aqui Isto Em água E pronto Vamos Passar Aqui As mãos Por água Vamos tapar Aqui Com o panelo E daqui Mais ou menos Uma hora Quarenta minutos Vai depender Do sítio E do tempo Como está Como o meio Está aqui Um bocadinho frio É ver Tapar O que puder Vamos ver O tempo Que vai levar Tapar aqui Ver Colocar Outra coisinha Por cima Mais quem tenha E já vamos ver A massa Das coisinhas Já está Pronta Lever Quarenta e cinco Minutos O tempo Está um bocadinho Frio E Agora vamos Agora eu vou colocar Aqui Na farinha E vamos então Fazer As nossas Coisinhas A massa Está Excelente Vamos fazer Aqui Umas Bolinhas Isto vai fazer Assim E vamos Dividir Aqui Piscar Aqui Uma faca Pode ser Esta Aqui Porque a massa Tem que ficar Mesmo Bem Esticadinha E como Mesão É pequenin Eu vou Dividir Aqui E vamos Colocar Para aqui A gente faz Mais ou menos Assim Uma bolinha Não é O rolo Eu consigo Fazer Assim Com a farinha Assim O forno Já está A acesso E o estabeleiro Já vou Hintar Com um bocadinho De olhos Então Agora a gente Vai Estirar A massa Abrir Lá Como eu já disse A gente não deve Fazer Muita força Em cima Da massa Não deve Cargar Muita força Simplesmente Temos É abrir A massa Porque nós Se formos Colocar Muita força Na massa A massa Fica dura Não tem problema De ficar Sem Com essa Farinha Mais ou menos Uns 2 milímetros De largura O tempo Quando está mais frio Demora mais tempo Porque são casas Que não são Não temos aquecimento São aquelas pessoas Que comprem Aquecedores De ligar Assim A luz É que As casas Ficam Quintenas Mas Geralmente As casas Assim Aqui nos Açores Não conheço Nenhuma Que esteja Aquecimento E o tempo Tem feito Bastante Frio Para aqui Estão a ver A massa Está ficando Bem Bem finena Estamos a ter Paciência Assim E espaço Aqui não tem Muito espaço Mas pronto Tudo se faz Pronto Agora Como vem Como não fica Assim Realmente Tudo assim Direito A gente vai Cortar Assim As beirinhas E vamos Tentar Que Fique Direito Para podermos Trabalhar Com ela Então Eu vou Cortar Mais ou menos Assim A faca Também Não está Ajudando Nada Mais ou menos Assim Assim Não tem problema De ficar Sem as beirinhas Que isso Eu depois Já tenho De tornar Junto E faz As coisas Vamos E vamos Trabalhar Então Agora Com ela O que é Vamos fazer Vamos Cortar Assim Ao meio E vamos Agora A gente Vai Fazer Aqui Mais ou menos Assim Mais ou menos Assim Esta faca Realmente Não me está A ajudar Nada Mais ou menos É um triângulo Mais bem Feito Que vocês Poderem O meu Não ficou Já muito Especial Mas Também É só Para explicar Feito Assim O triângulo Assim Como vocês Estão a ver Vamos Enrolar Vamos Enrolar E fica Assim Estão a ver E assim É que faz A coação Vamos Por ali No tabuleiro E agora Vê Fazer Aqui Com chocolate Realmente Eu vou arranjar Aqui a outra faca Porque esta Vamos fazer Agora mais É mas Já troquei De faca Porque Realmente Aquela Não me Estava A ajudar Meninas Eu E os Mestre Ángulos Não sei Nada Boa Para Fazer Essas Coisas Assim Mas Pronto Fazemos Mais O Mais Certo Possivel E Aqui Dentro Vê Fazer Alguns Com Chocolate Como Já Havia Dito Mais Menos Assim Podia Até Fazer As Vossas Coações Maiores Mas Pronto Essa Não É Assim Muito Grande Até Que Isto Depois Ainda Vai Vamos Deixar No Tabuleiro Levedar Mais Pequeno Então Fazemos Assim Essa Fiquei Mais Pequenena Mais Gordinha Mas Não Importa Ah Vão Vê Num Tabuleiro Já Intato Com Olho E Vamos Fazer Assim Ah Vão Vê Agora Vê Fazer Mais Vê Colocar Aqui Depois De Estar Assim Todas Feitas Mostro A Vocês Já Coloquei Aqui O Ovo Agora Vê Levar Ali Ao Forno Eu Fiz Umas Mais Pequenenas Do Que Outras Para Dizer Que Isso Depois Cresce Massa E Nós Vamos Aproveitando E Dá Para Fazer Também Pequeneno Estou Fazendo Ainda Mais Ainda Não Acabei Vê Pô A Primeira No Forno E Assim Vai E Assim Ficou As Nossas Croissants Ó Estão Assim Muito Lendas Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Mas Este Vídeo Que Eu Vos Trouxe Para Os Vossos Filhos Fica Muito Bom Não Deixem De Dar Um Like E Até Outro Vídeo Muitos Beijinhos Para Todos